Música Nessa semana nós vamos ler a paraxá Nassó. Um dos assuntos centrais aqui da nossa paraxá é o que a gente chama de Birkat Kuanim. O que seria o Birkat Kuanim? Os Kuanim, os sacerdotes do povo judeu, eles receberam aqui, entre outras muitas missões que eles têm espirituais dentro do povo judeu, eles têm a missão de abençoar o povo todo. Então assim, a nossa paraxá traz, vai Daber Hashem el Moshe Lemor, Deus está ordenando para Moshe Rabbeino, Daber el Aron vel Banav, olha, fala com Aron e com os filhos dele, foram os primeiros Kuanim, o Aron é o Koen Gadol e os filhos dele são os outros Kuanim. Assim, vocês vão dar brahá, vocês vão abençoar todo o povo. Isso acontece na prática, nas sinagogas, quando os Kuanim, eles vão lá para a frente da sinagoga, eles dão uma brahá para todo o povo que está lá, todo mundo que está na sinagoga, recebe essa brahá especial, Amor Lachem, e assim eles vão dizer, Yevareheha Hashem Veishmereha, que Hashem te abençoe e ele possa te guardar, Yaera Hashem Panaveleha Vihuneka, Issa Hashem Panaveleha Vihassem Lecha Shalom, Hashem, que ele te traga coisas boas, que ele ilumine a face dele para você e que ele te traga Shalom. Mais uma pergunta óbvia, quando a gente vai ler aqui o texto da brahá dos Kuanim, a gente falou que os Kuanim estão recebendo um comando de abençoar todo o povo. Então eles estão falando normalmente na frente de muitas pessoas, mas as brahó estão escritas no singular, Yevareheha, que você seja abençoado, e não que vocês sejam abençoados. Se essa brahá está sendo decretada aqui na Torá para ser mencionada na frente de muitas pessoas, por que ela está no singular e não no plural? Então os nossos sábios explicam que quando a gente vai dar uma brahá para uma pessoa, essa brahá tem que ser sob medida para ela. Então assim os Kuanim estão cumprindo, mesmo que eles estão diante de muitas pessoas, é como se eles estivessem dando a brahá para cada pessoa e pessoa, para cada indivíduo, ele está recebendo uma brahá especial de Axé. Mas essa explicação é linda, mas no finalzinho aqui parece que ela não se encaixa. A última parte do Birkat Kuanim é Que Deus faça para você a paz. Quando a gente pensa em problemas de falta de paz, normalmente isso envolve, Deus nos livre, marido e mulher que estão brigando, ou aquela famosa briga de vizinhos, ou dois amigos que se desentenderam, e numa escala maior, dois países que estão brigando, que nem a gente está passando agora uma situação de guerra, e isso envolve pelo menos duas pessoas ou dois países numa escala maior. Como que você dá brahá para o indivíduo, se a paz aparentemente depende de pelo menos dois indivíduos? Então olha, dá para entender as outras brahó se está dando no singular, mas a brahá de Shalom, pelo menos essa, deveria estar no plural. Olha o que os nossos sábios ensinam que incrível lição para a nossa vida. Aonde deve começar a paz em você? Uma pessoa que ela está em paz com ela mesma, ela está em paz com os outros. A palavra Shalom, paz, é as mesmas letras da palavra Shalem, alguém que está pleno, que está completo. Quando a pessoa está completa com ela mesma, quando ela está feliz, quando ela está bem, ela está bem com todo mundo. Aquele que arruma confusão com todo mundo, que briga com todo mundo, que está em guerra com todo mundo, é um sinal que essa pessoa não está bem com ela mesma. Olha um exemplo, um exemplo simples do cotidiano. Um menino, ele entra atrasado na aula, então ele quer entrar lá meio escondido, vem um amigo dele e fala para ele, Oi? Oi, fulano, bom dia. E ele olha com cara feia para o amigo, quando chega na hora do intervalo, ele começa a gritar com aquele amigo dele, Por que você quis me humilhar em público? Deus me livre, eu quis te dar bom dia, eu não fiz nada demais. Não, você quis, eu vi tua intenção, você queira me humilhar em público para mostrar para todo mundo que eu estava atrasado. No fundo, o que a gente vê daqui? Esse menino não estava bem com ele mesmo, ele estava mal, que ele está entrando atrasado, ele já consegue interpretar que o bom dia do amigo, na verdade, foi um ataque, foi uma tentativa de humilhar ele. Uau! Olha quando a gente não está bem com a gente mesmo, quando a gente não está em shalom com a gente mesmo, infelizmente a gente acaba extrapolando também para os outros. Olha que exemplo incrível que a Torá vai trazer para a gente. Três dias depois do grande milagre da abertura do mar, imagina ver Deus na nossa frente, aquela geração que está saindo do Egito, eles viram a abertura do mar, uau! Que visão incrível que eles tiveram. Três dias depois, eles estão sem água, eles começam a reclamar, eles chegam num lugar chamado Mará. Então, a Torá fala para a gente que eles começam a reclamar que eles não têm água. Nesse lugar chamado Mará, quando eles vão tomar água de um manancial que tem justamente nesse lugar, a Torá fala para a gente que eles não conseguiram tomar essa água. Olha a linguagem da Torá, que interessante. Ki Marim Hem. Então, a explicação mais simples é, eles não conseguiram tomar água, porque Ki Marim Hem, porque as águas, elas estavam amargas, e não dava, não era uma água potável, e está escrito que Deus pediu para Moshe jogar uma madeira nessa água, uma das explicações, jogou Torá nessa água, quando joga Torá, adocicou aquela água, ficou potável, eles puderam beber. Mas, dá para entender esse versículo de uma outra maneira. Ki Marim Hem. Eles estavam amargos. Quando a pessoa está amarga, tudo está ruim, tudo tem problema, tudo tem dificuldade, e assim, infelizmente, todo mundo conhece pessoas dessa maneira, que estão sempre vivendo, reclamando, estão sempre em guerra, estão sempre brigando, nada está bom, nada para eles funciona, isso é um sinal. Eles não estão em paz com eles mesmos. Então, essa brachada Torá, ela está sendo feita para o indivíduo. Enquanto você não está em paz com você mesmo, você também não vai estar em paz com os outros. Quando tudo dos outros está errado, tem problema, tem defeito, talvez o problema está dentro de você. Isso lembra aquela famosa história de uma mulher que mudou para uma casa nova, ela está louca para conhecer as vizinhas novas, como que é a vizinhança, como são as pessoas que moram lá perto, e já no primeiro dia, ela está lá na cozinha, ela olha para fora, ela vê a vizinha, falou, que cara de simpática que tem essa vizinha, que bom, olha Bezrat Hashem, que seja uma boa vizinha, mas ela vê uma cena meio esquisita. A vizinha está lá no quintal dela, e ela está pendurando roupas sujas. Eu nunca vi isso na minha vida, alguém pendurando roupa suja, primeiro você lava a roupa, depois você pendura para secar. Falei, talvez deve ter acontecido alguma coisa, no dia seguinte, a mesma cena se repete, a mulher sai lá para pendurar roupas sujas no varaflã, não pode ser, ela chama o marido dela, falou, querido, tem alguma coisa errada com esses vizinhos, a nossa vizinha pendura roupa suja todo dia, olha, eu não tenho coragem, eu não conheço, mas você é uma pessoa um pouco mais desinibida que eu, olha, vamos fazer uma grande mitzvah, conversa lá com o marido dela, explica que a gente pendura a roupa depois que está lavada, não roupa suja. Então, no dia seguinte, a mulher olha pela janela, uau, a vizinha está pendurando roupas limpas, uau, meu marido é um tzadik, ele já foi falar com o marido dela, já explicou para ela, ela já entendeu, e agora ela está pendurando roupas limpas, que bom, resolvemos o problema. Então, quando o marido chega à noite em casa, ela fala, querido, cola cavado, parabéns, olha, eu estou muito orgulhosa de você, você conseguiu, você foi falar com o marido da vizinha? Ele falou, não sei do que você está falando, ele falou, não, das roupas que eu te comentei, não, não falei com ninguém, não falei com o marido da vizinha, a única coisa que eu fiz hoje de manhã, eu percebi que a nossa janela da cozinha estava muito suja, eu lavei a janela da cozinha. Uau, olha que incrível, quando a gente está vendo a roupa dos outros, que está muito suja, pode ser que são os seus óculos, é a sua forma de ver a vida, se você não está com shalom, com você mesmo, sempre você vai ver nos outros defeitos, manchas, coisas erradas, mas, a Torá está garantindo, se você estiver em paz com você mesmo, você vai estar em paz com o teu marido, com a tua esposa, você vai estar em paz com os teus vizinhos, você vai estar em paz com o mundo inteiro. Shabbat shalom. Shabbat shalom.